A CD Projekt Red informou em um comunicado à imprensa que o aguardado RPG, Cyberpunk 2077, não estará pronto para o lançamento planejado em 16 de abril de 2020. A razão do atraso é o desejo de refinar a produção. O estúdio polonês CD Projekt Red informou em um comunicado à imprensa que seu altamente antecipado e futurista RPG, Cyberpunk 2077, não será lançado em 16 de abril de 2020. Infelizmente, mas não inesperadamente, teremos que esperar até 17 de setembro. Este foi o anúncio deixado pela CD Projekt Red, na sua conta oficial do Twitter. A postagem mais resumidamente diz, que o game vai atrasar mais um pouco. O game foi anunciado originalmente em 2012. Tivemos que esperar seis anos pelo primeiro trailer do jogo. Ele apareceu na E3 de 2018. Um ano depois, também na E3, foi anunciada uma data de lançamento, agora obsoleta. Também foi revelado na mesma ocasião que Cyberpunk 2077, estrelará o famoso ator Keanu Reeves. Parece que a continuação de God of War, está em produção. Um animador da Santa Mônica Estoril, ostentou uma foto do Twitter fantasiada para uma fase de captura de movimento, o que só pode significar uma coisa. Crueitus estará de volta. Se você gostou do último God of War, temos boas notícias. O melhor jogo de 2018. Provavelmente terá uma sequência. Claro, há rumores sobre isso há algum tempo, mas agora temos provas quase tangíveis. Kim Newman, animador da Santa Mônica Estoril, ostentou no Twitter uma foto em um traje de captura de movimento. Vale ressaltar que as sequências de captura de movimento geralmente são registradas em estágios posteriores de desenvolvimento. Veja a foto postada no Twitter do animador. Dá uma certa alegria ver esta foto. Obviamente, a foto do animador não é um anúncio oficial. Muito menos o prenúncio de um lançamento iminente. Mas não vamos nos enganar. Eles não estão fazendo um teatro por aí. Há apenas uma explicação viável. O trabalho sobre a continuação de God of War está em andamento. Isso foi sugerido por vazamentos anteriores, como anúncios de recrutamento para a posição de um animador de combate com o necessário conhecimento de God of War. Havia mais ofertas de emprego. Algumas delas claramente informadas sobre o trabalho sobre o título, que irá para os consoles da próxima geração. A propósito. Quando você olha para o calendário. Parece óbvio. Como lembrete, muito do hype na web foi causado pelo tema God of War, para Playstation 4. Com cruetos e atreus em um barco. Com a escrita, Ragnarok está vindo, gravado em nórdico. Isso significa que veremos o fim icônico do mundo. Usado e explorado por uma tonelada de obras de ficção de todo mundo, na segunda parte. Quem sabe? Talvez por causa de uma possível competição de God of War, e o novo Assassin's Creed não seja Ragnarok afinal. Faz muito sentido. É claro que pode acontecer, embora pareça muito improvável, que o Santa Monica Asturio esteja trabalhando em algo completamente novo que seria, emocionante. Novos IPs são sempre uma grande incógnita, mas oferecem a chance de enfrentar um tópico completamente novo. Tanto para os funcionários, quanto para os jogadores. Tudo que resta é esperar por informações oficiais. Por hoje vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, deixe um joinha para nos ajudar e até a próxima. Por hoje vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações e deixe um joinha para ajudar, e até a próxima.